E agora, pra fechar a nossa noite de homenagens no show dos famosos, a líder do Grupo B até então. Porque os dois foram muito bem hoje. Aquela que teve a proeza de arrancar uma nota 10 do Boninho. Se bem que tínhamos uma nota 10 também, semana passada aqui, com Margareth Menezes. Duas notas 10, já tá ótimo, tá generoso o Boninho, um homem generoso. Acabou, né? Calma, Boninho, não. Vamos ver como é que ela vem hoje. Já foi muita, né? Caralho, duas semanas seguidas dando nota. Atenção Zilu, atenção Zezé, a filha de vocês estará no palco. Senhoras e senhores, com vocês, Vanessa Camargo. Homenageando quem? 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 Eu estou curioso, eu estou ansioso. A homenageada de hoje vem de Caacupé, o Caacupé, no Paraguai. Oi, esse Paraguai, muito bem, que rico. Tem mais de 50 discos gravados. Cantou com o Tom Jobim, com o Vinícius de Moraes, com o Roberto Carlos. Quem é ela? Sucesso no Chacrinha. Perla. Quem viveu os anos 1970 e 1980 sabe do que eu estou falando. Bastava ligar a televisão para ver uma cena. Uma jovem cantora, de longos cabelos pretos e um sotaque bem diferente do que estávamos acostumados por aqui. Era Hermelinda Pedroso Rodrigues de Almeida, ou melhor, Perla, que também ficou conhecida com o Perla Paraguai. O Brasil e mais de 20 países onde Perla esteve se encantaram com seu carisma e com a sua voz. Quer ver? Então sente esta potência. Perla. Mientras se ouve o sonido do bombo e os platinhos van quejando o trombone e redoblando o tambor. Galopeira. 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 Rapaz. Eu não sei o que ela vai cantar, mas se é com esse galopeira que tem que levar um século. Vai até depois do Fantástico, o galopeira. Fazer o boninho ou o boninho de galopeira? Quero ver depois. Bom, vamos lá. Senhoras e senhores, Vanessa Camargo homenageando Perla. 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 Amém. 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 Soy tu ardiente soñador. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Dá-me um pouco de água fresca De educar, dar-o de amor Ela sendo homenageada por Vanessa Camargo Quem gostou faz barulho Domingão Vanessa Eu caí sem voz Obrigado, hein? Tava lindo o balé também, muito bonito Você tá bem? Eu fico Nervosa? De lado, né? Mas tá frio aqui A pessoa virou um morto-vivo aqui Vanessa do céu Ai, Jesus Ficou muito bonito É um prazer enorme pra mim fazer essa cantora A Perla, quando era criança eu queria muito ter aquele cabelo dela Eu achava ela tão linda, tão forte Você tá com o maior cabelão aí, ó Bate o cabelão, deixa eu ver, ó Viu? E ela girava, ela tinha essa magia toda, essa sedução Eu era muito fã dela E representar um país como o Paraguai Que tem pra gente uma importância tão grande Nossos vizinhos E a gente traz muito na música sertaneja da Polca Paraguaia Que é essa valsa polca que é Traz no Não adianta mais Vem da Polca também Então tem várias músicas sertanejas que vêm dessa levada da galopeira Foi muito bonito É Vamos lá, vamos ouvir Eu gostei Eu achei muito bom mesmo Peraí, então eu começo por você Foi linda Foi linda a sua homenagem à Perla Ela merece muito essa homenagem Você incorporou a Perla Você dançou com seus longos cabelos pretos Ela tem essa coisa da coreografia Que ela joga o cabelo pra trás Ela faz Enfim, todo o seu gestual Essa coisa do galopeira Da quantidade de tempo Isso, enfim, é subjetivo Mas você não só segurou o galopeira Muito tempo Mais do que isso Você finalizou Com uma beleza Porque uma coisa é você sustentar até E faltar ao ar E acabar Não desafinou um minuto também Não é só não desafinar Ela conseguiu fazer melodicamente A saída do galopeira Que foi lindo Tão bonito Ou mais até Do que a sustentação em tudo Eu te dei um 10 Porque você brilhou Muito Obrigada Ana Cláudia Arraia, por gentileza Olha, menina Vanessa Você é brava Você me tira da cadeira Você tira meu fôlego De verdade Porque jamais imaginei Que você trouxesse uma perla Que também fez tão parte Da minha infância Da minha juventude Também Eu também Todos nós queríamos ser perla E aí você traz Uma cantora Que tem um timbre único Também Então O teu trabalho Está aí Inteiro Sabe A gente viu Cada nuance Cada dureza Que você passou por dia Para trazer tudo isso Então é 10, amor Olha só Boninho O que você achou Na performance de Vanessa Camargo Homenageando Perla O que eu gosto É quando vocês Se desafiam Bastante E a gente tem Chitão que faz E ele Faz uma média A gente sabe O pessoal em casa Entender Geralmente 90% das músicas Tem um compasso São quatro compassos E galopeira Tem três Chama terciário É muito É muito rápido É muito rápido De se perder Então o seguinte O que eu falei Eu vou me prender aonde Eu sou a turma de casa Que não entendeu A música tem Vai, maestro Faz quatro compassos aí Para o pessoal entender Por favor A bateria aí Pelo menos Alguém faz um Quatro por quatro Quatro compassos Quatro compassos Onde é que você está ouvindo Quatro compassos aí? Um Um, dois, três, quatro Dois, três, quatro E esse É com três Olha a velocidade Vai lá com Um, dois, três Ah, esse é com três É diferente Meu amigo É mais ansioso Meu amigo Não para Não dá para respirar E aí Então O que eu falei Eu vou ficar olhando Onde é que eu vou ficar Eu vou no galopeira Vou me abraçar Na galopeira E você Quando eu conversei com a galera Você conseguiu chegar em dezesseis Quase dezessete compassos E agora você conseguiu chegar em Quatorze Doze compassos Eu adorei tudo Mas eu acho que Já que você veio para cá Se joga E faz os dezesseis compassos Desmaia Mas faz bonito Igual o microfone Da semana passada Nove vírgula nove Obrigada Se acontecer um desastre Se atropessar Se acarar o microfone Na primeira vez que a gente saiu Eu cheguei a vinte É Atenção É verdade Atenção ali É o nervoso É o nervoso Eu estou super feliz com essa nota Eu super concordo também Eu sou muito crítica Eu acho que você Capricórnio é um negócio complicado Por favor Vamos somar as notas de todos aqui Deixa eu dar um recado antes Que é o seguinte Vamos ver como foram as suas notas Preta Gil Dez Boninho Nove vírgula nove Cláudia Arraia Dez E a plateia Do Domingão Dez Dez O pessoal de casa é Casca grossa Olha lá O pessoal em casa Obrigada Obrigada Valeu todo mundo em casa Vocês arrebentaram Muito obrigado Representando O Brasil todo Tá passada Tá passada Vamos ver Obrigada Vamos ver como é que ficou O ranking final de hoje Aqui por gentileza Bota aí na tela Pra mim por favor Vanessa Camargo Segue na frente Com cento e dezenove Vírgula seis Em segundo lugar Victor Clay Com cento e dezenove Vírgula três Em terceiro Tiago Arancan Com cento e dezoito Vírgula quatro Eu queria agradecer Primeiro O empenho dos três A confiança dos três No domingão E já tô ansioso Pra ver a próxima Já tá na cabeça A próxima Não Eu já Não Tá em dúvida Eu vou ter que dar um all in É all in Tudo ou nada A próxima tem que vir Tirada cartola Tiago, obrigado Valeu Valeu, Lu Valeu, valeu, Victor Tchau, Brita Obrigado Obrigado Muito obrigado Valeu, valeu, galera Senhoras e senhores